Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é focar, estruturar nosso lar, parar de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, delira o nosso clima, vira Mas tudo resolve quando... 1, 2, 3, 4 Uou, 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 uou Eu vou começar te espancando, sem rimar ban Nem se tiver mil house vai rimar igual o lan Então já era mano, porque eu já tô na minha E dessa batalha você fica na lanterninha Não é lanterninha, pois eu faço exceção É pique em micelã e hoje é chute e rabetão Você vai ver como eu faço no cristal e te esconde Na quebrada o rabecão, tem balco um monte Só que eu rio, é pra cacete Picota o seu corpo, hoje você vai virar rabanete, morô Eu vou colocar logo em uma tigela Mas você tá ligado, eu não preciso de espanela Só que eu vou chegar no cristal e só pra somar Eu viro até o exonde, até o alado de rá, 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 rá Você vai ver como que eu vou falar Com um pique de judeu eu lhe apresento o Torá Demorou, só que eu tô na trilha O Coringa tá com a maquiagem do Ponte das Maravilhas Desse jeito aí de mim você não vai ganhar Pode falar, só que eu faço doce, se segura O quarteto e o quarteto também forma hipotenusa Você vai ver como eu faço no barulho do diante Eu agora sou postela, vai virar todos meus ângulos Demorou, mas seu cristal aqui é trágico E não fala de quarteto que meu cristal é fantástico, morô Não é minha voz, o quarteto que cê dropa é o doce Pode falar que eu faço rap de mensagem Eu dropei LSD pra ter figura de linguagem E não tá com o cristal, não tá com o rap Fazendo rouba a luz e pirroga a sacanagem Rua, 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 rua Rua, 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 rua O povo parece um cowboy Aê, aê Mano, cê nunca fez um real rap Falou de doce, ele dropou e ele veio de pede moleque Aê, não entendeu agora pede break? É pede muleque e hoje cê pede muleque Que pede break, eu rimo pra cacete O LCR hip-hop, me chame de Pede Break Ó, cê não pega so cheia, mas cê não pega, desapega Minha rima pesada, o talento te desagrega Mas aí eu vou te gastar fazendo nesse momento É break e eu te bato, cê sai no moinho de vento Cê não entende a essência cafoeira Hoje eu te bato e te ganho e nem preciso te dar uma rasteira No moinho de vento sem resposta Tipo tase e a sua mania é fala bosta Ó, cê não entendeu no moinho de vento e troll O hip hop foda que busca a luz do sol Mas agora eu te explico Mania fala bosta Pessoa bosta cabeça de pinico Aê, cê tem que tentar absorver Porque cê tem que tentar ser menos clichê Não é menos clichê É claro que eu remendo, eu observo e absorvi o conteúdo, eu entendo Cê quer falar de entendimento? No momento Minha mania é de grandeza, minha mania é de crescimento É crescimento, entende? Eu sou astuto Só que cê é boyzinho, crescimento tá igual o bib Cê não entendeu agora aqui nesse verso que é bem mais bruto Cê não entende, cê perde? Eu perdi, cê dá xilique Eu não dou xilique cara, cê tá ligado que eu vou fazendo rap bate na sua cara Eu não tô de pip, meu rap não é nip Cê tem que ler mais conteúdo, pensamento quadrado, meu quadrinho jipe Terceiro! 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 Ter Habitante já é 12, distrito não é federal Cê vai ver como eu te corto em distrito 12 E na moral, parceiro, isso daqui já te vai ter hoje Não é cruel, de verdade Para de pensar em cruel Essa não é só realidade Cê quer falar meu modo, Brasília Cê vai para o distrito, eu sou mito Eu te junto pra Brasília Eu tô sua vez E o verso eu quero raciocina Não adianta ser Brasília Se eu sou a mamona assassina Quero ver se cê entende, agora se é prepotente Fazer um verso pesado, o estilo realmente Eu que sou mamona assassina, aliado Um dia eu vou morrer cedo Mas vou deixar o meu legado Cê vai falar meu modo nessa poesia Sou mamona dessa, eu tô lá na casa Quase o ave no cristal e tô pesado É o enredo Mamona assassina tem um pinho e eu sou ouro preto Só que eu faço um papuro que vocês é dos tolos Se liga nessa rima, sua mente é só briolo Você é ouro preto Legal, demente Mas hoje você vai ficar igual tiradentes Ouro preto não, meu mano na moral Eu sou dinho ouro preto, minha capital é micial No fim eu faço um verso com amor Eu sou inconfidência minéria, você que é o delator Então presta atenção que eu faço hip hop e agora faro um fã Você que é chão com cacacá, com poucos os clãs Muita coisa né, muito fã em cima Terceiro round né, vamos lá Barulho para cima do LC Milhousen 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 Milhousen